O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, desmembrou uma denúncia contra a senadora Gleisi Hoffmann na Lava Jato e remeteu à primeira instância da Justiça Federal em Brasília a parte da investigação contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, além dos ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega, e do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Permanece no Supremo apenas o caso da senadora Gleisi Hoffmann e do ex-ministro Paulo Bernardo, marido de Gleisi. A denúncia desse caso foi por organização criminosa formada por membros da cúpula do PT para conseguir desviar dinheiro de contratos da Petrobras. Todos foram denunciados juntos no Supremo Tribunal Federal porque a senadora Gleisi Hoffmann tem o foro privilegiado. Mas a própria Procuradoria Geral da República já tinha feito esse pedido de desmembramento do caso. Só que a sugestão inicial era enviar os demais investigados para o juiz Sérgio Moro em Curitiba. Mas o ministro Fachin hoje, ao desmembrar o caso, citou outras decisões do próprio STF que encaminhou os casos para a Justiça Federal em Brasília. Então os ex-presidentes Lula e Dilma, os ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, vão ter essa denúncia analisada pela Justiça Federal de primeira instância aqui de Brasília. A gente não tem ainda a confirmação de qual juiz vai ficar com esses casos, Tatiana.